Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver as notícias que foram destaque no mundo da astronomia entre os dias 7 e 11 de setembro de 2015. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, essa semana só vídeos atrasados. Eu queria mais uma vez pedir desculpa para vocês. O vídeo de notícia costuma sair na sexta-feira à noite, mas infelizmente não deu para gravar mesmo. Então, mais uma vez pedindo desculpa aqui para vocês. Eu sei que isso é chato de acontecer, mas eu não tenho outra coisa como fazer. O que me resta só é pedir desculpa para vocês e contar a compreensão de todos. Mas está aqui o vídeo repleto de notícias dessa semana que passou, de 7 a 11 de setembro. Antes disso, queria dar dois recadinhos só. Primeiro, quando eu gravei o último vídeo e postei, ele foi com o título errado. Ele foi, em vez de setembro, ele foi dezembro. Acho que era o sono, o cansaço, não sei o quê, mas depois eu arrumei. Então, agora o título já está certo. Obrigado aí o pessoal que me alertou. A outra coisa é sobre o nome do site. Muita gente perguntando para mim, meu site chama Space Today, por que eu pus o nome em inglês e tal. Eu vou tentar aqui explicar rapidamente por quê. E já queria até deixar aí no que vocês deixassem aqui nos comentários, o que vocês acham do nome do site, se vocês acham legal, se tem algum problema o site ter esse nome em inglês. Bem, o site antigamente chamava-se Cientetech, de Ciência e Tecnologia, mas eu não gostava muito desse nome. Depois acabou que eu resolvi reformular o site e trocar tudo isso. Pois bem, quando eu fui trocar, eu fui procurar um nome diferente, um nome mais legal para colocar no site e surgiu esse nome. Por que disso? Existem dois sites que eu gosto muito e que são, na minha opinião, um dos melhores sites e blogs para se consultar sobre astronomia. Um é o Universe Today, do Fraser Cain, e o outro é o Space.com. Então, o Space.com, algumas pessoas até acham, estão começando a falar que ele está ficando meio que sensacionalista e tal, mas eu acho que não. É mais uma questão dos títulos que ele coloca, é aquele título para chamar o pessoal para acessar. Então, não tem nada disso, é um site muito bom. Ambos têm equipes muito boas de pessoas escrevendo para eles, então eu sempre consulto eles. Depois já vou até deixar aqui para vocês, se vocês quiserem. Depois eu faço um vídeo só falando quais são os sites, as fontes que eu uso de informação, tanto para fazer vídeo aqui para vocês, como para escrever lá no blog. Se você não conhece o blog, www.spacetoday.com.br Então, eu resolvi, ou meio que, homenagear os dois sites que eu mais gosto de astronomia na internet, que é o Universe Today e o Space.com. Então, eu juntei os dois nomes e saiu o Space Today. Essa é a explicação rápida para isso, mas deixem aí nos comentários o que vocês acham, se o nome atrapalha ou não. Dado esses dois recadinhos, vamos então para as notícias que foram destaque na semana. Muito bem, vamos começar no dia 11 de setembro, que é a bordo da ISS, da Estação Internacional Espacial, o comandante da Expedição 45, Scott Kelly, todos os membros, inclusive o Geo Lindegren da NASA, todos eles passaram aí, a sexta-feira, se despedindo do pessoal que estava lá, do Padalka, que é o Gennady Padalka, da Roscosmo, do Andreas Mogensen, da ESA, e do Aydin Aimbetev, da Cascosmos, ele é da agência do Cazaquistão. Bom, esses três entraram na nave Soyuz e voltaram para a Terra. A nave pousou, tudo bem, no Cazaquistão, no final do dia, no final do dia 11 de setembro, ela pousou, o pouso da Soyuz é meio, é um pouso, não é muito tranquilo, não, mas correu, tudo bem, eles foram retirados, estão todos bens. Esse pouso aí representou o fim de uma missão de 168 dias do Padalka na ISS, e aí a missãozinha mais curta, tanto do Aymbe Tov, como do Mogensen, que foi somente de 8 dias. Então, tá aí, eles já foram, o Mogensen e o Aymbe Tov foram semana passada, a gente mostrou aqui, e agora já retornaram para a Terra, tudo bem, no pouso da Soyuz. Uma segunda notícia que eu queria trazer aqui para vocês é sobre a soldagem dos segmentos do primeiro módulo de tripulação da nave Orion, ou Orion. Eu vou falar Orion sempre, tá? Mas vocês sabem que em inglês é Orion. Muito bem, então os engenheiros da NASA, no Mashud Assembly Facility, que fica em Nova Orleans, soldaram os dois primeiros segmentos desse, do módulo Orion, tá? Do módulo de tripulação. Isso aí, óbvio, né, faz a NASA, é um pequeno passo, mas faz ela cada vez chegar mais perto do sonho de levar o homem, ou um astronauta, para Marte. A estrutura primária do Orion, só para vocês saberem, ele é constituído de sete grandes peças de alumínio, e essas peças vão ser soldadas usando uma técnica aí, que é o estado da arte, eu vou ler aqui para não errar, que é a Friction Steel Welding. Então, o objetivo dela é produzir o quê? Produzir, fazer com que essa soldagem aí seja muito, muito resistente, já que a nave vai passar aí por grandes missões, né? E a Marte, e a asteroide, e além da Lua, e no espaço profundo, como a gente chama. Esse módulo aí, que está sendo construído hoje, ele vai ser acoplado numa versão do SLS, que é o Space Launch System, que é o novo foguete da NASA, e vai fazer um teste, vai ser um teste combinado, que vão testar tanto o SLS como o Orion, um teste que vai passar até além da Lua, ou seja, vai até num espaçozinho aí, um pouco mais profundo. Então, a NASA aí, investindo na Orion, muito, e na Orion, né? Na Orion, muito. Tem a ver com tudo isso, com o Orion, com o SLS, que é a construção de uma peça, de uma peça gigantesca do foguete do SLS, chamado Estágio Adaptador do Veículo Lançador. Essa peça aí, está sendo construída no Marshall Space Flight Center, que fica em Huntsville, no Alabama, e são painéis, né, gigantescos, que vão ser acoplados ao SLS. Essa peça, ela tem um papel fundamental, porque ela junta dois importantes estágios do SLS, o estágio principal e o estágio superior. Quando essa peça estiver totalmente pronta, vai ser colocada tudo no SLS, né, que é o novo foguete aí da NASA, e todo esse equipamento, o foguete, a peça e tudo, vai ser levado para aquela estante que nós vimos que está sendo montada, que nós vimos no último vídeo de resumos semanais, que estão montando uma estante de teste. Então, tudo isso vai ser levado para essa estante de teste. Eles vão testar a integridade de todo o sistema, para ver se está tudo tranquilo, se as soldas estão todas bem feitas, se todas as junções, se a borda está tudo certinho. Vai ser tudo testado naquela estante que nós mostramos aqui na última semana. Essa próxima notícia é uma atualização muito rápida sobre o que o rover Curiosity anda fazendo em Marte. O rover Curiosity, no dia 27 de agosto, ele fez fotos espetaculares de um afloramento em Marte, um afloramento onde os cientistas observaram uma feição geológica conhecida aqui na Terra como estratificação cruzada. Essa feição indica a presença de dunas, que no passado foi duna. Então, na verdade, o rover fotografou um afloramento e ali ele encontrou dunas de areia petrificada. Como que ele soube que era duna? Porque ele viu essa feição geológica, que são as estratificações cruzadas. Foi uma descoberta muito interessante, é todo um arenito, então é uma rocha interessante de ser estudada. É tão interessante que os membros da equipe do Curiosity agora estão pensando em fazer uma perfuração para entender melhor tudo isso que é toda essa constituição das rochas nessa região aí de Marte. É no afloramento chamado Stinson, que foi descoberto essas dunas petrificadas. Na verdade, são como se fosse fósseis de uma formação geológica muito antiga. E por que eles querem fazer isso? Um dos objetivos do Curiosity é entender como que o ambiente, como o clima, como tudo em Marte se alterou durante essas eras. Então, entendendo como foram formadas essas dunas. Foram formadas por vento. E a estratificação, ela te dá mais ou menos a direção em que o vento soprava no momento que formou aquelas dunas. Tudo isso, unido junto com a perfuração que o Curiosity pode fazer, vai dar um entendimento muito bom para os cientistas sobre como o clima, como o ambiente marciano, como tudo ali se alterou durante as eras geológicas. A próxima notícia é sobre a New Horizons. Lá no blog vocês vão encontrar, eu vou deixar aqui na descrição, já o link para vocês verem lá o post que eu fiz sobre as novas imagens que estão sendo baixadas da sonda New Horizons. Agora começa o tão esperado um ano, né? É um ano de download de dados da New Horizons. Então, é o momento de maior intensidade de download de imagens e de dados da New Horizons. Então, lá no blog você vai achar, eu vou deixar aqui o link para você ir lá e ver as novas imagens. São espetaculares, são imagens de altíssima definição. É a melhor resolução até agora que se tem das imagens obtidas pela New Horizons de Plutão. Plutão, Caronte, Nix, Hydra, tudo isso foi contemplado nesse pacote que foi baixado essa semana e continua sendo feito o download aí. Tem toda uma negociação com as antenas e as outras missões que estão ocorrendo. Nessas imagens aí a gente pode ver feições que são similares a dunas em Plutão, fluxos de gelo que parece estar fluindo das regiões montanhosas, rede de vales que parece ter sido escavadas por esse fluxo de gelo em Plutão, regiões montanhosas muito, muito grandes e toda aquela complexidade da superfície de Plutão. Essas imagens baixadas já mostram mais que o dobro de quantidade de superfície de Plutão que foi mostrada nas imagens anteriores, aquelas primeiras imagens que foram recebidas e numa resolução muito, muito maior que os cientistas estão analisando. Então, tudo isso está provando que a superfície de Plutão é muito complexa, alguns dizendo que pode ser até muito mais complexa que a superfície do planeta Marte. Então, é muito interessante mesmo, nós vamos continuar acompanhando. Provavelmente não vão ter mais aquelas conferências de imprensa onde eles vão apresentar, que lá foi só no começo. Agora, todo mundo tem que ficar ligado ali nos sites da New Horizons, da NASA, para você ver lá as atualizações com as novas imagens e clicar na imagem, ler ali, eles vão ter sempre um texto explicando o que é. E quando vier um pacotão de imagens melhores e maiores, eles vão montar ali um post, com certeza eu vou publicar no Space Today também. Então, fique ligado aí no Space Today para você ver todas as novidades sobre Plutão. Para terminar esse resumo aqui de notícias, eu vou colocar uma aqui do espaço super profundo, que a gente fala pouco, eu já falei aqui que a gente fala pouco sobre isso, e a ideia é não falar tão pouco assim. Pois bem, usando os telescópios Spitzer e Hubble, os astrônomos conseguiram identificar, num aglomerado estelar, no meio dele, uma grande formação de estrelas. O pessoal chama que o aglomerado está com o coração vibrando ali. Uma grande quantidade de formação, uma alta taxa de formação de estrela no meio de um grande aglomerado de galáxias. Isso aí contradiz tudo o que a teoria falava, porque a teoria sempre diz que no meio dos aglomerados de galáxias, as estrelas normalmente são estrelas velhas, e muitas delas estrelas já mortas. Então, isso não seria possível. Essas imagens, tanto do Spitzer como do Hubble, eles conseguiram mostrar o quê? Que no meio desse aglomerado, existe uma grande galáxia, que através de um processo de fusão com uma galáxia menor, rica em gás, conseguiu reativar todo o processo de formação de estrelas dentro do núcleo do aglomerado. O post está lá no blog também, tem várias imagens, tem um artigo científico onde foram publicados os resultados, quem quiser tentar ler ou ler mesmo, está tudo lá, e tem o post no blog explicando tudo direitinho como que foi essa descoberta. Só lembrando que esse tipo de fusão não é a primeira vez que eles observam, já foi observada em outros aglomerados, só que eram fusões, essas galáxias que participavam não eram ricas em gás, então não aumentava tanto assim a taxa de formação de estrelas. Nesse aglomerado, ou isso é um padrão do universo no seu início, ou seja, no início do universo, essas fusões que aconteciam nos aglomerados geravam de novo um grande processo de formação de estrela, ou esse aglomerado é uma exceção ao caso. Isso aí, os cientistas ainda vão precisar entender, poder analisar melhor, analisar com outros telescópios para ver realmente o que está acontecendo. Mas fica aí essa notícia interessante, e lá no blog, o post está aqui na descrição, você vai poder ler toda a matéria sobre isso com um artigo científico. Muito bem, pessoal. Então esse aí era o grupinho de notícias que eu queria trazer aqui para vocês. Mais uma vez, desculpe pelo atraso no vídeo, vamos ver quando que ele vai sair, eu nem vou prometer mais data, porque tem enfrentado muito problema, às vezes eu gravo vídeo, o som dá problema, outro dia eu gravei o vídeo e o editor não queria editar de jeito nenhum, depois tem que depender da internet para subir o vídeo. Então, assim, são muitos os fatores que influenciam a produção de vídeo. Então, quando ele atrasa, tenha um pouquinho de paciência, mas continue aí no canal, já tem muito conteúdo aí. Se você conhecer alguém que está indo no meu outro canal, peça para a pessoa voltar, porque eu estou vendo que tem gente se inscrevendo no outro canal ainda, mas a inscrição agora tem que ser nesse, se no outro eu não vou colocar mais vídeo. A inscrição agora é aqui no Space Today TV, que chama esse canal aqui no YouTube. Então, se você pode colocar aí nos comentários, eu vou colocar também para deixar esse alerta para o pessoal vir se inscrever no Space Today TV, e não no canal antigo lá que eu tinha, onde tem muito material também. Outra coisa que eu queria conversar com vocês e quero que vocês deixem opinião aí nos comentários. Eu tenho muito vídeo gravado lá, muito vídeo legal, e eu queria tentar fazer o seguinte, baixar aqueles vídeos, colocar só a vinhetinha inicial aqui do Space Today, não vou mudar o conteúdo, eu vou postar ele aqui nesse canal. Queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham disso? Vocês acham que é válido? Então, deixem aqui para mim, por favor, esse feedback que é muito importante para eu saber a opinião de vocês. Se vocês gostarem, eu vou começar a pegar os vídeos ali, e vou colocando aqui, porque, na verdade, lá tem muito vídeo, muito conteúdo gerado em astronomia, mas agora eu quero que tudo fique centralizado aqui nesse canal. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Um bom fim de semana para vocês. Semana que vem a gente volta com mais vídeo, com mais notícia, e aí, semeando, como diz a minha amiga Cris Ribeiro, semeando astronomia, divulgando astronomia, que é o que a gente gosta de fazer. Se você gostou do vídeo, dedão para cima, deixa o joinha aí, que ajuda muito a gente. Compartilhe o vídeo, favorita o vídeo, se inscreva no canal, e deixe aí nos comentários o que vocês estão achando. Aquelas pequenas ações, que para nós aqui, são fundamentais, porque elas mostram se o trabalho nosso está sendo um trabalho legal ou não. Então, eu conto com a ajuda de vocês, vocês estão ajudando muito, está muito legal a nossa interação, e vamos tocando isso aí para frente. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.